Fala galerinha, ligado no canal, hoje estou indo treinar, fabuloso, vou treinar três vezes na semana com o Jack, Jack Tan, e é treino pesado galera, mas vai dar resultado hein, e hoje é o dia de ver os resultados da avaliação, então bora. Estamos aqui com o Jack Tan, o Jack, estamos aqui com a minha avaliação, estava com a sua avaliação e ela saiu, e o Jack vai mostrar para vocês o resultado, se está muito ruim, o que a gente tem que melhorar, e a gente vai treinar aqui três vezes na semana, então os treinos com o Jack já viram, é pesado, treino suave, como está aí os resultados, o que é o mais assustado, o que a gente tem que melhorar, O percentual está próximo dos 33, 32.9, o que mais me chamou a atenção aqui foi que você não toma água né. Minha água está baixíssima gente, olha isso, o mínimo seria 50, você está abaixo do mínimo, então só que aumentar essa ingestão de água, você já vai melhorar aquele aspecto de retenção, E nessa época de frio agora poucas pessoas se importam em controlar a quantidade de água. Acaba que a gente fica sem vontade de tomar, é porque não tem sede, normalmente as pessoas já não tomam água regularmente, e nessa época de frio né, como você não tem tanta sede, você toma menos ainda, mas isso é preocupante, porque o seu corpo começa a reter líquido né, A maior parte do corpo da massa muscular que a gente tem é água, cerca de 70%, então se você não toma água, o corpo ele vai reter tudo que você tomou, eu tomei um refrigerante, tomei um suco, ele vai segurando, retendo, retendo, e vai dando aquela sensação de inchaço subcutâneo, não é aquela água dentro do músculo que a gente gosta não, é aquela sensação de inchaço mesmo. Com relação a massa muscular, a gente vai melhorar um pouco também, é a massa muscular, né, aqui... Acaba que eu fiquei muito tempo sem treinar, então eu perdi muita massa. Perdeu massa muscular, mas o que me chamou mais atenção mesmo foi a questão da água, aqui o nível de gordura você voltando a treinar, igual as pessoas que ficam mais tempo sem treinar, ou até mesmo as pessoas sedentárias, As primeiras semanas tem resultado muito rápido, por isso que é bom a pessoa começar a registrar fotos ali, né, até mesmo melhor do que número, que você vai ver aquela mudança. O que deixa a pessoa no foco, né, a longo prazo é o resultado. Esse negócio de disciplina, de motivação, e olha que eu sou militar, hein, sou militar pra mim disciplina é tudo. Mas eu vejo o que deixa a pessoa, né, no foco a longo prazo é ver resultado, por isso que você tem que mensurar seus resultados. Ah, não tenho uma bem-pedança, não vou fazer uma avaliação. Então, começa a tirar foto, você vai vendo a evolução, você materializa os seus esforços, se você não vê resultado, você não continua. Sim, e às vezes gosto de falar, é melhor olhar no físico, né, no espelho, na comparação das fotos, do que esperar e olhar nas medidas. Agora, na minha primeira avaliação de todas, Jack, eu fiz, eu tava com 29. Então, assim, se você for olhar, a gente, eu estaria pior. Só que, querendo ou não, se pegar a foto, né, da primeira avaliação que eu tive, tipo, começo de tudo, que eu comecei a treinar em 2017, e agora eu tô bem melhor. Então, tipo assim, a comparação da foto, eu não voltei pra estaca zero inicial. Então, isso aí é importante, eu consegui manter um pouquinho de massa magra. Então, às vezes, talvez, até, você pode falar melhor, pelo tipo de avaliação. A avaliação que eu fiz foi dobra cutânea, né, e o que a gente fez foi a bioempedança. Talvez pode ter uma diferença também. A avaliação de dobras, ela muda pelo método e muda pelo avaliador, entendeu? Então, às vezes, a pessoa tem uma técnica de pegar um pouco mais de pele, um pouco mais de tecido, vai dar uma diferença. Aí, às vezes, você vai fazer uma outra avaliação, o cara pega menos tecido ainda. E dá diferença, né? Vai dar diferença, dá diferença. Então, por isso que é bom. Até mesmo a questão de retenção de líquido, o horário que você fez a avaliação, então, tudo interfere. Eu gosto da bioempedança, porque ela me dá números mais precisos e eu não fico preso a ela. Isso aqui é só um pontapé inicial, igual eu falei. Eu prefiro fazer a comparação de fotos. Você mesmo viu que você pegou a foto sua, né, uma época anterior e a gente tirou a foto agora, né? Acabou de fazer foto agora e você viu que os números estão piores, mas as fotos estão menores. Então, gente, dá pra reverter aí. Nem tudo está perdido. A gente parou de treinar, mas a gente não parou total. Então, eu continuei fazendo cardio, continuei fazendo exercício em casa. Então, é importante, assim, a gente, né, dar uma diminuída, né, se for necessário, mas a gente retornar agora com tudo. E vamos pôr aí o melhor físico de todos. Melhor físico de todos. E, na verdade, não tem opção, né? Não tem opção. Agora vai. E vamos embora, então. Ó, gente, valeu demais. Agora a gente vai focar aí. E seguinte, você acha que a gente consegue colocar um prazo? Ou melhor nem mexer com prazo? Não, não vamos colocar prazo, não. Mas vamos colocar mensalmente você mesmo, passar o feedback pro pessoal. Beleza. Então, a cada quatro semanas você vai passando o feedback, o que que melhorou, quais são as dificuldades. Porque tem dificuldades. Negócio de que todo dia é perfeito, aí eu vou fazer dieta 100%, isso não existe. Não adianta a gente querer ter vida de atleta, a gente não é atleta. A maioria das pessoas ficam frustradas com o resultado, porque a pessoa já começa numa dieta restritiva. Aí eu vou parar de comer tudo que eu gosto, eu vou comer só peito de frango e batata doce. Não dá conta. Não consegue manter duas, três semanas aí desse jeito. Começa elegendo os melhores alimentos, de forma gradativa. Igual eu falei, você vai vendo o resultado, você começa a abrir mão de cada vez mais coisas e os resultados vão melhorando. A chegar um ponto que você vai restringindo cada vez mais. Então, de início não adianta restringir muito não, porque fica fadada a fracassar. Não, ainda mais agora que eu voltei a morar com meus pais, a gente volta a ser adolescente. Então, assim, muda tudo, muda tudo. Então, agora assim, a dieta, nossa, você tem que perguntar, você tem que fazer. Aí, tipo, lá em casa são quatro pessoas, então... Cada um tem um hábito alimentar diferente. É difícil, mas a gente vai dar o gás aí e bora que bora. Bora. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu amo the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now, wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working now, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity to find your identity It's mind over everything And when I feel like this, I'm a mortal And when I feel like this, I'm a mortal And when I feel like this, I'm a mortal And when I feel like this, I'm a mortal And when I feel like this, I'm a mortal And when I feel like this, I'm a mortal Don't be scared Don't be scared I'm so gone, no I'm never turning back I won't stop, I'ma fight until there's nothing left And so what, you're gonna be hurting back But when I feel like this, I'm a mortal When I feel like this, I'm a mortal Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.